Bom pessoal, outro mito que é muito comum sobre a Coreia do Norte é sobre o visto então que é muito difícil conseguir, assim, é um processo bem simples, na verdade você só pode vir com a agência e quando você vem com a agência eles fazem tudo, tô aqui, não sei se é o meu ou do Léo, tá aqui meu nome, infelizmente esse souvenir não fica com a gente, basicamente você só vai mandar seu passaporte, uma cópia da foto pra agência de viagem, vai pagar obviamente e eles vão emitir o visto, basicamente é isso, então é simples, até americano consegue aplicar para o visto aqui com um tempo um pouco mais limitado, eles só podem até 11 dias e a gente pode fazer um pouco mais, tem passeio até de 3, 4 semanas E é, você manda, tipo, não tem nenhuma restrição, eles não fazem nenhuma pergunta, não tem nada pelo menos não pra gente, e esse souvenir é bonitinho o visto, mas infelizmente a gente devolve agora na imigração, então não vai ficar com a gente pra gente poder mostrar depois, olha o aeroporto ali atrás, aqui é o aeroporto, a gente tá indo embora agora e esse foi mais um mito da Coreia do Norte indo por água abaixo, super tranquilo fazer o passaporte, mandem bala, valeu, abraço, visto, não passaporte, visto, tchau